Oi pessoal, hoje estou gravando diretamente da minha casa, por quê? Porque eu quero! Porque hoje o assunto do vídeo é íntimo, vou falar sobre TPM. Na verdade, vou te dar três dicas para você minimizar ou até eliminar os sintomas da TPM da sua vida. Se esse assunto te interessa, já curte esse vídeo, compartilha com as suas amigas que ficam histéricas durante a TPM ou com a sua esposa. E também, deixe aqui nos comentários dizendo qual é o pior sintoma desse período para você. Ai, que ódio! Bom, só para contextualizar rapidinho como é que surgiu esse assunto. Se você me acompanha lá no Instagram, principalmente nos stories, você viu que esses dias eu estava indo treinar na TPM e comentei isso nos stories, que estava muito irritada. E algumas meninas perguntaram, Carla, você sente cólica? Você muda alguma coisa no seu treino nesse período? Como é que você faz? Eu expliquei que faz três anos que eu coloquei Dio de cobre. Eu posso até fazer um outro vídeo depois só sobre isso. E o que acontece, né? Um dos efeitos que você pode ter ao colocar o Dio de cobre é realmente sentir um pouco mais de cólica. Antes do Dio, eu não sentia cólica nenhuma. Eu nem sabia o que era cólica. E depois do Dio, eu passei a sentir um pouquinho, mas isso nunca influenciou nos meus treinos. Eu nunca deixei de treinar por sentir esse pouquinho de cólica um ou dois dias antes de eu ficar menstruada. Só que cólica é só um dos sintomas que várias mulheres reclamam que sentem nesse período pré-menstrual. Muitas reclamam de acne, de irritabilidade, mudanças repentinas de humor, dores de cabeça, dores nas articulações, enjoo, retenção de líquido, insônia, dores nos seios. Enfim, são muitos sintomas que muitas mulheres reclamam. E aí você acaba achando que tudo isso é normal. Porém, o grande ponto desse vídeo é dizer que não, nada disso em excesso é normal, tá? É comum porque muitas mulheres sentem, então você acaba achando que tá tudo bem sentir isso também. Mas não, gente. Quando você tem um estilo de vida saudável, quando você se alimenta bem, quando você pratica exercício, quando você gerencia bem o seu estresse, o seu corpo consegue lidar com as oscilações hormonais que de fato acontecem no período pré-menstrual. E aí, nesse vídeo, eu vou te dar três dicas pra você conseguir minimizar ou talvez até eliminar, né, em médio e longo prazo, esses sintomas da sua vida. A primeira delas é pratique exercícios de maneira regular até no período pré-menstrual. Ah, Carla, mas eu sinto muita cólica, eu quero ficar em casa e não sei o que, Nana. Calma, tudo bem. Não tem problema. A questão aqui é, se você sempre faz musculação e chegou no período pré-menstrual e você sente que não tá com força, não tá com disposição pra fazer um treino pesado de musculação, tudo bem. Você pode pegar mais leve ou até fazer alguma outra atividade mais tranquila, né, ou então menos intensa, ou então com uma outra vibe, por exemplo, yoga, super bem-vindo nessa época do mês. Tem várias posições da yoga que vão te ajudar até a minimizar algumas dores e também ter um pouco mais de contato com o seu corpo, melhorar a sua consciência corporal, eu super recomendo. E uma mudança de mentalidade que a gente precisa ter, nós mulheres, principalmente, precisamos ter, é que exercício, a gente não tá fazendo um bem pra outra pessoa, a gente não tá fazendo pra agradar outra pessoa, a gente tá fazendo pra gente. É normal que nesse período você sinta um pouco de necessidade de se recolher, de ficar mais quieta, né, isso pode até se refletir em você não querer sair tanto com as suas amigas, ou ter zero vontade de trabalhar, porém, né, especialmente no trabalho, você vai porque é uma obrigação. Agora, por que que com um exercício você tem essa negligência, né? Por que que quando é alguma coisa pra você mesmo, você fala assim, ah, não vou não, deixa pra lá, né, vou depois, senão eu vou me irritar. Não, exercício, gente, pode ser feito em diferentes intensidades, você pode fazer diversas modalidades, atividades, não precisa ser só musculação, não precisa ser só treino de força. Tudo que você puder fazer pra liberar endorfina, né, pra conseguir se colocar em movimento, conseguir melhorar esse contato com o seu corpo, melhor, vai ser super bem-vindo. A segunda dica é pare de odiar o seu corpo. Sério, para de odiar os processos fisiológicos do seu corpo, para de odiar a sua menstruação, para de ver tudo isso como um castigo de Deus. Porque se você encara dessa forma, é assim que vai ser. Gente, eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu sempre fui uma pessoa que me irritava com facilidade. E aí eu usava o período pré-menstrual, né, a TPM, pra justificar essa irritação que acontecia o mês inteiro. E quando é que isso começou a melhorar? Primeiro, quando eu comecei a meditar. E segundo, quando eu entendi que período pré-menstrual é um período de recolhimento. É um período que você tem que se priorizar ao máximo, assim, mais até do que nos outros momentos do mês. E dizer não pras coisas que não são urgentes, que não são tão importantes. Ou então que você só faria pra agradar outras pessoas. É um período do mês que geralmente a gente sente mais sono, né, e nessa correria louca a gente não dá atenção pra isso. Então, se você puder, durma mais sim, use roupas confortáveis, tenha contato com a natureza, se respeite, respeite esse momento do seu ciclo que é de recolhimento, que é de introspecção, que é de você... Você tá com o seu senso analítico muito mais apurado. Então é o momento do mês pra você refletir, você olhar pra áreas da sua vida que não tão do jeito que você gostaria, pensar o que você pode fazer. Então, ó, aproveite a sua capacidade reflexiva que vai estar expandida nesse período e use isso a seu favor, ao invés de ficar entrando em discussão desnecessária, ao invés de ficar arrumando briga, né, olha pra você, se recolhe, se respeita e se ame. Com certeza isso vai ajudar bastante a diminuir os sintomas da TPM. Vai chegar um momento que, assim como eu, você não vai nem lembrar que está na TPM. Tô passada! Sabe quando eu fico irritada hoje? Quando eu desrespeito o meu ciclo, quando eu fico me colocando em situações que são pra agradar outras pessoas, ao invés de me agradar. A terceira dica e a mais importante é fique de olho na sua alimentação. Isso serve pro mês inteiro, mas especialmente no período pré-menstrual, porque a alimentação é sua grande aliada. Eu vou falar aqui de três alimentos que você deve evitar ao máximo nesse período. O primeiro deles são os óleos vegetais industrializados e as gorduras trans, né. Esses óleos são óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol. Por quê? Porque tudo isso favorece processos inflamatórios no corpo que vão aumentar, né, vão estimular os sintomas da TPM, principalmente a cólica. A segunda coisa é você evitar os excessos de açúcar. Por quê? Açúcar em excesso gera insulina em excesso e é isso. Eleva o cortisol, diminui a progesterona, eleva os níveis de estrogênio, causa uma bagunça no seu corpo e piora drasticamente os sintomas de TPM. E é desse jeito? É mesmo? E é? Por que é mesmo? E todo pico de insulina tem a sua queda, né? Nessa queda você vai sentir mais vontade de comer doce, mais vontade de comer açúcar. E isso pode gerar um ciclo vicioso, sem fim. Uma outra coisa que pra mim fez muita diferença, né, porque eu amo café, é você evitar o excesso de café nesse período pré-menstrual. Por quê? Porque o excesso de café vai favorecer a irritabilidade. E se você, assim como eu, já tem uma tendência a ficar irritada, evite. Não é pra você evitar totalmente o café e a cafeína, mas sim o excesso. Porém, assim como existem os alimentos que você deve evitar, existem aqueles que você deve consumir, né? Que vão te ajudar a passar de maneira mais tranquila por esse período pré-menstrual. E pra te ajudar nisso, eu vou deixar aqui embaixo um material do Flávio Passos, que vocês gostaram bastante, do último que eu disponibilizei, falando sobre os nutrientes que você deve consumir, principalmente no período pré-menstrual. E aí, nesse book, ele explica, né, ele fala quais são esses nutrientes, essas vitaminas, esses sais minerais, onde você pode encontrar cada um deles. E o melhor de tudo, te dá uma receita maravilhosa de brownie, que ele chama de brownie anti-TPM, que tem vários desses ingredientes e ainda fica maravilhoso. Ai, que tudo! Bom, vou deixar o link bem aqui embaixo, na descrição e também nos comentários pra você baixar. Se você baixar, diz o que você achou, me diz também o que você achou do vídeo. Compartilhe com as suas amigas e não deixe de se inscrever no canal pra você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos! Beijo grande e arrasa nos treinos!